Olha, estou aqui mais uma vez para alertar sobre esse tipo de lenço. Após o espirro, o vírus pode ficar aqui nesse pano. Então prefira os lenços de papel e cubra o nariz e a boca com o braço ao tossir ou espirrar. Se informe e informe outras pessoas. Estamos juntos, eu, você e o SBT do bem no combate ao coronavírus.